Chequemate, a esquerda sem saída e o Trump arrasa em sua primeira aparição. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, jogue isso aqui no grupo do WhatsApp e no Telegram, porque em 22 minutos eu quero falar sobre esses dois assuntos. Um, a aparição do Trump no dia de ontem, que foi sensacional. E dois, o chequemate, a esquerda fica sem saída e não sabe mais o que fazer. É um chequemate e talvez dessa vez de verdade, aonde eles não tenham mais nenhum movimento. Vamos ver aqui primeiro, vamos começar com a aparição do presidente Donald Trump. Olha, eu não sei se você assistiu ontem, mas foi sensacional. Eu vou tirar o som porque eles têm uma música e a música atrapalha muito e claramente eu vou pegar aqui, olha aonde, do lixo. Olha isso aqui, pessoal. Olha o Trump andando. Claro que com a música seria melhor, depois eu jogo lá no grupo do WhatsApp pra vocês verem. Mas aqui você vê o Trump caminhando, você vê que o Trump tem ali um band-aid na orelha, você vê ali ele caminhando. Olha isso, ele faz um movimento pro povo, aquele mesmo movimento do fight, 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 olha isso, dois dias depois do atentado à sua vida, ele ali. Ele não falou nada no dia de hoje, no dia de ontem, desculpa, foi o dia que ele escolheu o seu vice-presidente, já temos um VP, o VP tá ali, aí você tem um filho dele, o filho do presidente tá ali junto com ele. Aí você tem um novo VP do lado dele agora, eu fiz uma live ontem à noite explicando um pouco sobre o VP dele, o vice-presidente. Vou falar mais dele sobre os dias que passam, eu acho que foi uma boa escolha, tá aí você vê na orelha dele os paladrapos, o corativo, o mundo todo vendo aí o homem que Deus salvou. O milagre foi feito, quiseram, a esquerda quiseram eliminá-lo e não conseguiram. Tá aí. E aí o pessoal tá muito feliz em vê-lo. É um milagre, né pessoal, é um milagre. Ali ele tá apertando a mão de várias pessoas, ali do lado dele, o lado esquerdo dele, ali tá o filho atrás, os dois filhos, aí ele vai apertar a mão ali do, aí ele tá ali que é o, cara, tô ceguinho, mano, tô ceguinho, ali tá o vice, ele vai sentar ao lado do vice, o vice, se você não sabe, ele serviu no exército, ele é super inteligente, advogado, ele se graduou, né, no Ohio, depois de Ohio, se graduou em Yale, quer dizer, o cara é muito inteligente mesmo, vai ser bom ver um debate dele com a Kamala Harris, vai ser muito interessante ver esse debate, mas isso aqui é uma demonstração de poder, uma demonstração de força. O presidente Donald Trump, ele se mostra muito forte e o Biden cada vez mais fraco, né, então você vê a debilidade do Biden, a fraqueza do Biden e a força do Trump do outro lado. Você vê uma pessoa que não conseguiu debater e de uma pessoa que depois de um tiro se levantou e falou fight, 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 uma coisa sensacional, né, uma coisa de outro mundo e foi sensacional, então vê-lo ontem foi sensacional, se eu não me engano, ele vai falar na quinta-feira, foi isso que eu tive confuso, uma amiga aqui no canal disse que ele estava aberto, que ele pronunciaria o vice, ela estava certa, pronunciou o vice, mas eu acho que ele só vai falar na quinta-feira, então sensacional a presença. E agora vamos falar do checkmate, a esquerda totalmente sem saída. O que acontece? Pensa comigo. O plano dado do sistema, o plano da esquerda, quando eles encontraram o Trump e quando eles encontraram o Bolsonaro, eles tiveram o mesmo plano, o mesmo com o Millet, o mesmo com o Bukele. O que o sistema criou? O sistema criou uma rede de medo, o gabinete do ódio. O sistema começou a atacá-los e o sistema começou a chamá-los de todos aqueles nomes, fascista, nazista, futebolista, genocida, todos esses nomes, dizendo que eles iriam causar desgraça, que iriam causar o calapso, iriam causar a terceira guerra, iriam causar tortura. Eles conseguiram, de uma maneira muito leviana e mentirosa, canalha, botar medo na população brasileira, medo do Trump, medo do Bolsonaro, medo do que eles podem vir a fazer. Então toda jogada do sistema era, nós temos que botar medo na população, nós temos que fazer com que a população acredite que eles são monstros, porque se eles acreditarem que o Bolsonaro, que o Millet, que o Bukele, que o Trump são monstros, então quer dizer o quê? Que eles não vão querer ter um monstro do lado deles. Então essa foi a jogada, esse era o plano, essas eram as campanhas, esses eram os itens, todo o plano democrata era esse. Só que eles miraram para a cabeça e acertaram o próprio pé. O presidente Donald Trump, através do milagre do nosso Deus vivo, ele salvou o presidente Donald Trump. E o presidente Donald Trump sobreviveu um atentado. Então se ele sobreviveu um atentado, a grande população americana, a expectativa deles é que o Biden comece a abaixar as atenções. Então o que acontece? O Biden, no domingo mesmo, a campanha Biden já resolveu tirar todos os comerciais, porque os comerciais eram xingando, os comerciais eram chamando de nazista, fascista, dizendo que iria destruir os Estados Unidos. Então eles viram que esses comerciais não os dariam votos, iriam tirar votos deles. Porque as pessoas veriam que, olha, é por causa disso que nós quase perdemos um presidente. É por causa disso que nós quase entramos numa guerra civil. Então a população americana está de olho. E o Biden, de maneira agora que ele não tem escolha, ele terá de baixar as atenções. Então ele não pode mais fazer esse tipo de vídeo. E se ele não pode mais chamar o loirão de fascista, de nazista, em que o loirão vai destruir a democracia dos Estados Unidos, o que ele vai poder falar? E vai falar o quê? Vai falar de negócios? Vai falar do que o Biden está fazendo ou fez no país e o que o Trump fez? O Trump deixou a inflação a 3%, o Biden levantou para 9%. O Biden levantou a inflação a 9%. A inflação dos Estados Unidos é mais alta do que a do Brasil. Os preços... A inflação agora já abaixou. Está 3% e pouco. Mas os preços continuam altos. O que o Biden vai falar? O Biden vai falar de quê? Vai falar de paz? Ele não consegue fazer paz. O presidente Donald Trump, quando ele era presidente, tinha paz? Vai dizer que ele gosta do Putin? Que ele é uma cachorrinha do Putin? Mas peraí. Quando o presidente Donald Trump era presidente, o Putin não invadiu nenhum país. Ele invadiu na época do Bush, invadiu na época do Obama e invadiu na época do Biden. Engraçado, né? Na época do Bush, ele invadiu. Na época do Obama, ele invadiu. Na época do Trump, uuuh! Não fez nada. E na época do Biden, invadiu de novo. Então como é que o Trump é a cachorrinha se o Putin o respeita? O Putin tem medo de invadir uma terra quando o Trump é presidente. Então você vê que o que mais? Então eles estão completamente perdidos. Estão completamente perdidos. Eles não sabem como atacar uma pessoa que acabou de ser vítima. Porque uma pessoa morreu e tem duas pessoas feridas. Em sério condition. Então a situação dele está complexa. E o Trump não falou nada ainda. Ele só apareceu, bateu palma, as pessoas viram a orelha dele. Ah, Fábio, ele vai se vitimizar. Não, não vai se vitimizar. Ele vai fazer o óbvio. Ele tem que fazer o óbvio. Aqui nós tivemos ontem também. Deixa eu ver se eu encontro um vídeo dela aqui. Aqui nós temos um meio de teoria de conspiração chamada Rede Bobo de Comunicação. Olha só isso aqui, pessoal. Escuta isso aqui. Alexa, eu acho que é difícil afirmar realmente que houve ou não um atentado, que aquilo ali foi inventado. A gente tem mortos e pessoas feridas. Mas a gente sabe da capacidade dos Estados Unidos em criar fatos, apesar de que esses fatos possam custar a vida de pessoas. Tem o caso do Bolsonaro, que é o contrário. É difícil de você saber se foi ou não um atentado, porque os Estados Unidos inventam coisas. Olha, pessoal, o nível, o nível que nós vivemos na mídia do Brasil. A facada ajudou a ele desaparecer. O desastre dele nas intervenções, durante, por exemplo, os debates, ele foi muito favorecido pelo suposto atentado que ele sofreu. Pelo suposto atentado que ele sofreu. Pelo suposto atentado. Suposto atentado de acordo com esse imbecil. Imbecil. Agora o Donald Trump imagina ele aparecer, inclusive, sem sequer um band-aid na orelha para mostrar que ele é praticamente invencível, ao contrário do outro que diz que é imbrochável. Agora, o que a gente precisa entender, eu acho que a diferença é o espetáculo que consegue ser, de alguma maneira, orquestrado. É impressionante... É impressionante como você é uma mula. É impressionante como existem esse lixo de gente no mundo. Aí ele fala do Trump. Eu vou tirar o som, porque pode dar problema. Olha aqui. Eu gravei para vocês olharem. Olha isso ali, pessoal. E ele, sim, com os paladrapos... USA, USA... Olha lá, os paladrapos na orelha. Os paladrapos na orelha. Está aí o presidente Donald Trump. Cara, que vergonha. Então está o presidente Donald Trump, o vice do lado dele, o novo vice, que eu estou lendo bastante, não sei se você viu o filme dele. Interessante, porque ele é um cara muito pobre, cresceu muito pobre, ficou rico, e hoje ele pode ser o vice-presidente dos Estados Unidos. Isso aqui é uma história bonita. Eu acho que... Eu estou começando a ler mais, entender mais, saber mais de quem ele é. E está cada vez a história mais bonita. Imagina você o sonho americano. Ele é uma pessoa que nasceu muito pobre para se tornar presidente dos Estados Unidos. Vice-presidente, futuramente, talvez, quem saiba, presidente dos Estados Unidos. É inacreditável. Uma coisa, assim, sensacional. Eu percebi que o Donald Trump e os seus apoiadores não importam se você é branco, branco, gay ou straight. É tudo amor. Eu cheguei à conclusão de que o presidente Donald Trump e as pessoas que são trumpistas não se importam se você é branco, se você é preto, se você é branco, se você é gay, se você é hétero. É puro amor. E foi aí que isso me veio a mim. Esse é meu povo. É aqui que eu pertenço com essas pessoas. O contexto é... Ela disse ao seu pai, que era um veterano de 20 anos, que o Trump era racista. Então, o pai disse... Minha filha, o Trump não é racista. Ela falou... Sim, 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 é. Ela falou... Então tá bom. Prove. Prove pra mim, minha filha, que o Trump é racista. E ela foi fazer uma pesquisa, buscou em todos os lados, e ela voltou a dizer ao pai que ela não tinha provas. Ou seja, que tudo era mentira da grande mídia. Então ela passou a seguir o presidente Donald Trump, passou a conhecer o presidente Donald Trump, ou conheceu pessoalmente e disse que ele era muito engraçado, contava várias piadas, e a esposa, a primeira dama, era uma pessoa sensacional. E que agora, como ela mesmo falou, ela pertence a isso aí, né? É onde ela pertence, é esse grupo que ela pertence. É exatamente o que eu tenho falado pra você. Então, por exemplo, o presidente Donald Trump agora, ele tá vindo na retórica do amor. Nós temos que unir o país. Nós temos que unificar o país. Nós temos que amar esse país. Nós precisamos abraçar uns outros. Porque essa é a mensagem verdadeira do Partido Republicano, essa é a mensagem verdadeira de todo conservador. O conservador é coerência. O conservador é equilíbrio. Ele quer o país junto, o país unido, lutando. Toda a nossa luta é para a melhora do Brasil. Toda a nossa luta é para a melhora dos Estados Unidos. Quando o Trump era presidente, não tínhamos guerra. Não tínhamos guerra nem na Rússia com a Ucrânia, nem Israel e Hamas. Então, você vê o que está acontecendo. Então, ela consegue ver. Mas então, como é que um democrata vai fazer isso? Se o Trump tá lutando agora o amor, e a única luta, a única coisa que a esquerda sabe fazer é dizer que nós somos malvadões, que nós somos Hitler, o que eles vão fazer agora? Eles vão continuar na retórica de chamar todo mundo de Hitler? mesmo sabendo que a população precisa e quer e demanda que eles venham diminuir, venham que abaixar o tom? Então, eles se encontram num bato sem cachorro, eles não sabem mais o que fazer, querem trocar o Biden, mas agora ninguém quer entrar no lugar do Biden. Entendeu? Se troca o Biden pela Kamala, a Kamala tá com um recorde pior, as pesquisas mostram que ela tem muito menos chance de ganhar do Trump do que o Biden mesmo. Então, a situação tá difícil. E ontem eu li pra vocês que um dos outros crimes que eles tinham, que era o do FBI, tinha feito aquela armação na Flórida, aquilo também caiu por terra. Agora, a única coisa que eles têm contra o presidente Donald Trump é o negócio de Nova York, eu falei pra você, que será revisto no dia 6 de setembro. Então, será que... Ah, mas, Fábio, eles podem fazer outro atentado. Pode. Isso sempre é possível, infelizmente. Só que vai ser muito mais difícil fazer agora. Porque, entre aspas, eles tiveram a chance deles. mas Deus o livrou. Então, agora, aquela chance, aquele descuido, ou saber o quê, eu acho que é cedo pra gente dizer o que realmente aconteceu, precisamos estudar mais, precisamos pesquisar mais, mas, com certeza, que agora em diante, nós teremos uma segurança muito mais reforçada. Então, agora vai ser muito mais difícil. E aqui, olha só o que o rapazinho da Globo falou. Olha só, vê se não é interessante o rapazinho da Globo falar isso aqui. Olha só isso aqui. Se o desafio do Partido Democrata e da campanha pela reeleição de Joe Biden já era enorme, ele ficou, de repente, a partir de sábado, gigantesco, sem dúvida alguma. Enquanto isso, se Trump, que já aparecia muito bem nas pesquisas, com todos os problemas na justiça, mas conseguindo, inclusive, algumas decisões favoráveis, mas mais um agora, é essa da anulação, na prática do caso, em relação aos documentos secretos que ele levou para a residência particular dele em Mar-a-Lago, na Flórida, para Trump, a situação ficou ainda mais fácil. Por que não custa a gente lembrar, né, Aline? O Trump passou os últimos quase quatro anos, três anos e meio, se dizendo vítima, né? Vítima de um sistema eleitoral do qual ele desconfiava, do qual ele não acreditava, que ele questionava e tentou reverter um resultado, apesar de não haver nenhum indício em relação a qualquer tipo de fraude, a falta de transparência, nada disso. Mas ele dizia que tinha sido vítima, que não tinha perdido a eleição, jamais reconheceu ter perdido essa eleição oficialmente, né? Ele se dizia vítima também do sistema de justiça dos Estados Unidos, que estaria sendo perseguido apenas por conta de suas ideias, por ser contra o sistema, por ser contra a elite. Se dizia vítima também da imprensa dos Estados Unidos e, em boa medida, da imprensa mundial também, pelas críticas que sofria, críticas que sofria por atacar a democracia. Ele se dizia vítima, finalmente, do estabelecimento político dos Estados Unidos por ser o que ele considerava ou dizia ser um outsider, alguém fora do sistema. E, no entanto, todas essas vitimizações dele, todos esses momentos em que ele se vitimizou, poderiam ser desmontados e eram desmontados com argumentos factuais. Quer dizer, dava para dizer que o Trump era uma ameaça à democracia e que ele incitava os seus seguidores a questionar o sistema democrático? Sem dúvida nenhuma. Não falta um caso em que isso se comprovou na realidade. Dava para dizer que Trump tinha perdido a eleição e não tinha por que reclamar? Sem dúvida. Entre outras coisas, porque a eleição de Joe Biden e a derrota dele naquela campanha foi certificada por todos os Estados americanos, inclusive todos aqueles que eram governados por republicanos. Não havia fraude maior. Ou seja, era tudo mentira. Agora, a partir de sábado, desde sábado, Trump, de fato, não precisa mais mentir dizendo que é vítima. Porque agora, ele, de fato, foi vítima. Vítima de uma tentativa de assassinato. Ah, meu amigo! Você vê o desespero nos olhos da mídia carcomida, da mídia canalha, vagabunda. De acordo com o Lula, quem está falando que vocês são canalhas, titica de cachorro e vagabundos é o Lula. Eu estou só repetindo o que o Lula falou. Então não fique com raiva de mim. Eu não tenho nada que ver com isso. Mas você vê o desespero deles. porque agora o presidente Donald Trump sempre foi vítima. Sempre. Esse negócio que está acontecendo em Nova York, só tem mais um crime agora, faltando só um crime, que também é mais uma armação política contra ele. Então, eles não querem dizer mas o presidente falava que ele era vítima. Falava não. Ele mostrava que ele era vítima e agora está mais do que comprovado que ele é uma vítima. É uma vítima do sistema. O sistema é podre. Mas o sistema é foda. Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo, eu quero falar sobre aquela situação, né? Que muitas pessoas falaram. Fábio, o Daniel Lopes, ele não estava falando do Trump. Ele estava falando do FBI. Tá. Olha esse novo vídeo que eu vou botar aqui daqui a pouco e você diz pra mim de quem que ele estava falando. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Mas eu não vou botar aqui se não for para agradecer. Porque tudo é por ele. É por Deus. Levanta a boca que tem que ir, Jesus. E vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou nos nossos dedos para o nosso país, para a nossa Pátria. Porque nossa bandeira sempre será verde e amarela. E aqui nunca será um comunismo e sim uma topocracia. Pai nosso que estás no céu. Santo e Pai seja o nosso nome. É o nosso nosso rei. Seja o rei para a nossa bondade. Assim na terra como no céu. O nosso que está a vida maior. É o nosso homem. Assim como o nosso rei para a gente que é o rei. O nosso é o nosso rei. O nosso rei. E o nosso rei. O nosso rei. Amém.